Fala, galerinha! Trouxe um cafezinho especial pra começar esse dia maravilhoso. Quem é que vai querer o cafezinho do Galante? Caraca, o Galante fez escova, mano! Fez escova, meu irmão? Não, meu, tem um estilo calopsistra, viu? É, malandro, só na brisa mesmo. Mas também é um dia apítico, né? É o dia! Ah, o que que é? O quarto da maluca. Cadê sua bag cheia das coisas, mano? Ah, o Galante não precisa, irmão. Ele é herdeiro. É só ele parar de fazer essas balaiagens aí no peito que ele consegue dinheiro pra comprar um apartamento em Moema. Onde o Galante tá? Ele tá, mano, parecendo a Ebi Camargo, tá ligado? Ai, mano. É, nós, vamos que o tempo ruge. Exabonha! E aí, como é que está a vossa loronice nesse dia tão especial, hein, bambina? Ah, correria, né? É tipo um Natal fora de hora. Lorona, não é possível. Eu não tô falando da quarta maluca, não, bambina. Eu estou falando do Galante. Você não deu os parabéns dele ainda? Parabéns por quê? É o aniversário dele, ordinária. Não. É hoje? Mas não foi... Não foi mês... É mês passado isso. Já passou, já foi mês passado. Mês passado foi seu aniversário, que inclusive ele ajeitou tudo, né, Ingrata? Não é... não é Ingratidão, é só que... É só Ingratidão mesmo. E mais nada. Ih, lorona, que cara é essa? Aqui, ó. Pesada, hein? Mas pesada tá a consciência de lorona, que não lembrou do aniversário de Galante. Caramba, Ingratidão isso aí, hein? Mano, eu não tô devendo nada pro Galante, não. O que que ele me deu? Me deu... Olha, me deu essa bota. Me deu... o que mais? Me deu sutiã, meio lingerie, só isso. E o tratamento dentário que ele tá pagando aí faz seis meses. Fora que ele lava sua moto, varre sua vaga, ou amiga. Por isso que agora ele tá aí, ó, todo acabado. Nossa, tá bom, mãe. O que que é pra fazer? Uma festa? Não sei fazer festa, mano. Fazer um monte de gente contente, confete, balão. É difícil fazer isso aí. Exatamente. Gente contente, balão, confete, copinho, refri. Você pega um bolinho também e tem a vela. E vela. Importante. Mano, vocês tão me zoando, né? Vocês vão ter que me ajudar? Ó, eu tenho que comprar duas bikes novas pros meninos, então, ó. Beijo, boa sorte aí pra vocês. Caraca, Leidinha. Trabalha, bambina. Não, não me olhe, não. Não me olhe, não, que eu tô cheio de entrega pra fazer hoje aqui. Só tô livre amanhã e amanhã ele já tá mais velho. Opa! É, do bolinho, até que enfim, hein? Pô, eu tô no tempo um aqui te esperando. Ô, calma, você não tem noção. Hoje de manhã mesmo eu fui fazer uma entrega, mano. Um freezer, um frigorba. Nem me deram uma gorjeta, Diogo. Eu tô com o meu bípede aqui, ó, que não aguenta nem erguer o próprio braço, mano. Hoje eu vou te ignorar, porque hoje eu não tô tendo nem tempo pra ter tempo, tá? Hoje, meu amor, a gente tá bombando de entrega. E aproveita, leva essa pilha aí, sem reclamar, tá, meu amor? Porque não tem tempo pra reclamação hoje, não. Mas eu não tô reclamando, eu tô só reflexionando a vida, essa quarta maluca. Bem que podia pingar numa segunda, numa sexta, já pensou? Sexta da quarta maluca. É, amor, eu também queria que a vida fosse diferente, né? Por exemplo, queria que o carnaval durasse o ano inteiro, mas fazer o quê? Vamos trabalhar? Ó, meu celular já... Tremendo aqui, ó. Ai, gente, faltou documento, eu esqueci, mano. O documento, documento, vamos rápido, rápido. E, moleque, olha lá, hein? Cuidado com essa gambiarra aí com as minhas encomendas, viu? Agora tu eu sei que vai sobreviver, né? Que vaso doido não quebra. Tá ligada, né? Opa, olha aí. Não quebra, mas desmonta, né? Mas não é tu que é cachorro louco, que é moleque doido, não sei o quê? Eu sou... Ai, meu Deus, você é louco. Eu sou cachorro louco, fio. Mas a pirâmide tem que continuar, fui. Pirâmide. Meu tio se perdeu com esse negócio de pirâmide. Por quê? Ele já tava em algum esquema? Não, turismo. Ele foi passear no Egito, se perdeu, nunca mais encontraram.